E olha essa, hein. Essa é top 10 plot twist dos animes, ok? Porque eu não imaginava coisa dessa. Garanto que você também não. Konami registra o ano mais lucrativo de sua história. O que a Konami lançou? Ou é futebol? O negócio que a Konami, galera... A Konami não faz mais videogame. Esse que é o negócio. Ela não precisa mais de videogame. Certo? De acordo com informações reportadas pelo Nintendo Life, a Konami conseguiu lucrar cerca de 554 milhões de dólares, tá? E no ano fiscal de 2021, né? Lucrou cerca de 272 milhões. Então cresceu muito. 54% de crescimento no gaming system, né? O setor do digital entertainment continua sendo o mais lucrativo, gerando 1.6 bilhões de dólares. Rapaz, eu... Ah, é celular. Agora que eu liguei. De onde tá saindo esse dinheiro? Aqui. Várias razões foram apontadas por crescimento de valores, incluindo Yu-Gi-Oh! Master Duo, que já tem 30 milhões de downloads. Mas também o Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Ele ganha dinheiro com o Yu-Gi-Oh! A Konami está prevendo crescimento contínuo em todos os seus setores de negócios no próximo ano fiscal, com aumento de 13% do setor gaming system. Um dos jogos que poderá contribuir é o... o Tartaruga Ninja e tal. Que coisa louca isso, cara. A Konami tá lançando coisas que a gente nem vê, tá ligado? E muito pro... Né, lá. Ou seja, ela não precisa do Castlevania. Ela não precisa do Silent Hill. Ela não precisa do Metal Gear. Tá ligado? É triste pra gente que gosta desses jogos, porque simplesmente não tem... Por que que elas vão gastar milhões fazendo esses jogos se eles tão ganhando muito mais fãs de outras coisas? Não precisa pegar pode portar... Não precisa pegar nada... Não precisa pegar nada... Porque as pessoas... Não precisa pegar nada... O que é isso?